E aí pessoal, começando aqui, mas um gameplay aí, o segundo round aí, online, aqui no final face aqui com a participação do gamer, 220 aí do esquadrão gamer, larga a paletinha aí gamer. E aí galera, beleza, vamos aí, mais uma tentativa jogatina aí com o Castelo aí, pra curtir um pouco aí da brincadeira. A gente fez um vídeo aí anterior, agorinha, mas teve um, como sempre, tem que ter um hack né, pra estragar, aí tive que adiar o vídeo, e tô começando aqui de novo, pela terceira vez o segundo round, mas essa aqui com certeza a gente vai até o final, tá se escondendo né, 220. Nada, já achei 3, acho que não foi você ainda né. Ainda não. Boa. Pra aqueles que não gostam de coxinhas, são um dos maiores coxinhas aqui. Tô te caçando aqui viu, lembrando aí, mandando um abraço aí pro Bartolo aí, do esquadrão gamer, a Lu, e a Laura Pink, e a Lu né, a Su, é a Su, Su Ellen, do esquadrão gamer. Opa, achei alguém, achei alguém. Boa, vou entrar no 7, tá bom, não sei qual é o meu hack, mas tá bom. Acabou a bala, me acharam. As vezes a galera pergunta, ah se usa o hack foi não, só tu carrega o pinto de bala em você, você quer tá vindo. Aí é cruel né. Tinha um ali de camper ali no... Tem, tem um que tá ficando de camper, eu já peguei acho que uma ou duas vezes. Tá ligeiro aqui. Acho que ele tava ali no primeiro andar lá, peguei um aqui. Esse mapa é bem legal também, lembrei do Tealque Dante. Cadê todo mundo, vamos brincar. Eu acho que eu achei. Olha quem vai te pegar do alto aí, toma cuidado. Esses caras são ficando lá em cima. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, eu acho. ó, me dá. eu estava meio surdinha aqui só para achar alguém, mas não achei eu acho que eu estou quase achando um gatinho eu acho que é um gatinho eu descontei o do alex que tinha pegado aqui agora só foi no beiço olha o sniper me achou o cara não sai daqui de cima do prédio não sei, eu também perdi qual do prédio que ele está eu já estava lá em cima agora há pouco não sei qual opa o nossa, o sniper me pegou direitinho ali, fui me abrigar, miserável, me matou vou lá pegar o que está lá naquele teto agora olha que estava ali em cima quem, quem, quem me acharam ah ah olha só, vou me vingar viu era você eita o cara, só campeão lá em cima, vai que eu vi ah, vem de pistola atrás de mim o mapa inteiro essa foi cruel a grimeada pegou em você? acho que pegou, ajudou a matar ali quando faz os tiros e a gente tinha mais um ali né boa bela tiro ah ah aham achou curtindo a vista né achou um alô também para a Laura Pink né, que nessas horas está montando os carneirinhos né, inteiramente eita que arroba boa hein, ainda vou chegar lá, tome um presentinho ai, oh, oh, strike, gostou? gostou? eu achei que estava atacando lá dentro ainda, já estava aqui lá fora pelo menos dessa vez está tranquilo a partida sem nenhum indivíduo, opa opa, corre, corre, corre bom ok bom no bom então irei quer e aí vamos dar como encerrada aí então aí pessoal a gente deu início hoje aí é uma gameplay aí do jogatina e com uma face né online aí com a participação do game 220 do esquadrão gamer e aí 220 que você achou da jogatina boa deu pra curtir finalzinho da noite aí é mais acompanhada de castelo aí tá bom demais mandou alô aí para sua equipe aí aquele abraço aí para o esquadrão aí quem sabe mais futuramente chama mais um alguém do grupo aí e aí